A sua companhia, meu querido amigo, muitíssimo obrigado, minha querida amiga, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje é sexta-feira, eu particularmente preferiria muito estar convidando todos vocês para o Alterosa Letra de amanhã à tarde, de 11 da manhã até umas 5 mais ou menos, mas a minha equipe não quer participar, não quer fazer, eu vou... Não! É, não, ninguém quer trabalhar sábado, não, todo mundo quer ficar em casa, ainda mais com essa... Sim! Com essa chuva aí, não é não, Tiago? Sim! Você tá em casa, uma chuvinha vem por cima, numa boa, tranquilo, no programa... Sete horas da manhã na capital dos mineiros, no programa desta sexta-feira, você vai ver... Eu vou te falar um negócio aí, Bruninho, você gostou, né? No programa desta sexta-feira, você vai ver que o Alterosa Letra denunciou e parece que o problema dos moradores do bairro Canaã, em Ibirité, será resolvido. Nós fomos atrás de uma resposta das autoridades do município e daqui a pouco eu vou mostrar pra você o que eu havia prometido, o que foi prometido por eles, na verdade, né? Será que a população pode ficar mais tranquila? Olha, não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu te conto sobre esse embrólio, esse zucuzucu lá de Ibirité. Fomos até lá ontem, o Pablo tá dizendo pra mim, a prefeitura recebeu a gente, vem cá, tem notícia pra você, daqui a pouquinho eu te entrego, tá? E atenção, passageiros, já está valendo algumas mudanças para o embarque na rodoviária de BH, como por exemplo, só pode descer a plataforma quem estiver com a passagem em mãos. E tem outras regras também, tá? Fique ligado, que já já eu coloco essas informações todas pra você na tela do Alterosa Alerta, realmente na rodoviária, era uma confusão danada. Tinha todo mundo que podia descer, ia na plataforma de desembarque, embarque, era confusão, agora não, tem uma regrazinha aí. E sobre regras, quem sabe muito é Rafael Martins, muito bom dia! Olá, Stanley, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta, como diz o nosso amigo, hoje é sexta-feira, minha tia! Pois é, rapaz, eu... É isso aí, que beleza, hein? Eu acabei mordendo a língua aqui, comentando com os meninos que a gente vai ter programa de sábado também, mas ninguém quer participar, não, rapaz? Ninguém quer, de 11 da manhã às 5 da tarde, velho. Não! É aqui porque eu pô, deu um pulo na cadeira, meu filho. Olha aqui, Teté, é. Você me enxabou aqui. Vixe! Você me enxabou aqui, tava viajando na maionese ali, sabe? Eu te falo agora. Perguntei a ele se topa de 11 da manhã às 5 da tarde, um programinha light, assim, só... Você topa, neném? Tira o porrada e bomba. De 11 a 5? Ele falou que topa, se for sentadinho ali, topa. Tarado esse aí. Rafa, olha, Ibirité falou conosco, novas regras da rodoviária aqui em Belo Horizonte, tudo isso e muito mais aqui no Alterosa Alerta. Nós deixamos ir pro intervalo, pode? Vamos que vamos. Vamos pro intervalo e volto já já com esses destaques pra você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, eu sou o Portal Y. Na capital dos mineiros e mais um molestador foi detido dentro do ônibus. Ele teria sediado duas mulheres dentro de um ônibus da linha 5106, que liga o bairro Bandeirantes até o BH Shopping. Um passageiro percebeu a ação e ele acionou a PM. Olha só. As vítimas têm 19 e 25 anos e estavam indo para o trabalho no coletivo da linha 5106 Bandeirantes BH Shopping quando aconteceu o assédio. O caso de hoje não foi denunciado pelo botão do assédio, mas sim por um passageiro que estava dentro do ônibus e percebeu a ação do suspeito e então ligou para o 190. Segundo relatos, três mulheres foram assediadas, mas apenas duas quiseram prestar depoimento. Segundo uma das vítimas, o homem já havia agido de forma suspeita no dia anterior. Já o suspeito nega todas as acusações. É só olhar a câmara do ônibus e ver se eu peguei gões ontem, nem na cidade eu vim ontem. É só olhar, gente. Hoje tinha uma de um lado, a outra do outro. Não tinha como passar, eu não fiquei estregando atrás de mim. Eu passei de um lado para o outro, foi tanto que elas nem deram alarme, ninguém deu alarme. Se for outra mulher que ligou, olha para você ver que coisa. Eu, pai de família, tenho filho fazendo faculdade, agora tem que saber o que é assédio e o que não é, né? Segundo a polícia, o homem que fez a denúncia não quis se identificar. Já o motorista disse aos policiais que não tinha conhecimento do botão do assédio. Na verdade, a gente conversou com ele para questionar se foi ele que acionou o botão de pânico. Ele falou que desconhecia a situação do botão, ele não sabia o que tinha no coletivo. A outra correu na linha 3051, então eu acho que seria importante também o pessoal do ônibus colocar um apito lá no meio do ônibus, ao invés de colocar no motorista, porque até então o motorista nem viu. Pois é, e essa situação envolvendo violência contra a mulher, assédio sexual, tendo como transporte público o local de constrangimento, precisa receber cada vez mais essa tecnologia. Mas é extremamente confuso esse episódio. E para mim, extremamente confuso. Há que se apurar profundamente, ouvir todas as pessoas envolvidas, né? Eu já falei aqui, vou repetir, eu nunca vi um molestador chegar e falar assim, não, não, eu molestei mesmo. Eu fiz isso mesmo. Nunca vi, ele sempre dá uma desculpa. Não estou dizendo que é o caso desse aí, desse um aí, não estou dizendo que é o caso. Mas está muito confuso, porque eu disse e vou repetir. Ela fala que não sentiu nada no primeiro, na abordagem, né? Ele disse que passou e... Mas tu está passando, parar e para cá, não pode, legal. Tem que passar e ir embora, seguir seu rumo, né? Esperar então a polícia civil apurar tudo isso aí, para que a gente possa entrar nesse assunto. Mas que a regra é defender integralmente o direito da mulher, é, até para não acontecer episódios tão tristes quanto esse, que eu vou passar para você agora. Pernas, pernas, supostamente de uma mulher, foram encontradas em um cafezal. Tatuagens podem ajudar a identificar a vítima. A polícia procura por outras partes do corpo que possam ter sido deixadas em outros trechos da rodovia. O crime ainda é um mistério, Minas Gerais, vem comigo. Primeiro problema, quem é a pessoa ao qual nós achamos os membros? Segundo problema, aonde estão as outras partes dessa pessoa? Durante a coletiva de imprensa, a polícia pediu a ajuda da população para tentar identificar a vítima. As pernas encontradas têm várias tatuagens, o que pode ajudar nas investigações. A gente tem a esperança de que um parente da possível vítima de homicídio, ela compareça em uma unidade policial, tá? E faça um BO do desaparecimento, se isso já não existe, tá? As pernas foram encontradas às margens da rodovia MG 179, em São João da Mata. Um trabalhador encontrou as partes do corpo quando roçavam um cafezal e chamou a polícia. Ainda segundo a polícia, os membros foram cerrados. Tudo indica que as pernas são de uma mulher. As pernas têm características femininas. Isso não significa que não possa ser uma mulher trans, né? Então, ela tem características femininas. Mas muito provavelmente mulher, sim. Porque os pés, eles são pequenos, né? Por enquanto, a polícia não pode afirmar onde essa pessoa foi morta e as razões do crime. A suspeita é de que as outras partes do corpo foram deixadas em outros trechos da rodovia. Assim, a gente não pode, não pode afirmar. Mas isso aqui pode ser também que é um crime que ocorreu na região de Alfenas. Pode ser que a pessoa tenha cometido o crime naquela região e vindo, desovando o corpo, né? Jogando parte do corpo no caminho entre Alfenas e Pauzolegre. Ou Poço Fundo e São João da Mata, a gente não sabe. As buscas pelo restante do corpo continuam. A polícia também espera ajuda de donos de propriedades ao longo da rodovia. Sob qualquer aspecto, é um absurdo, né? Só de colocar para vocês aqui essas imagens, sem nenhuma explicação, ouvir da delegada, muito competente, dizer assim, o primeiro grande desafio nosso é saber quem é, ou quem era a dona dessas pernas, né? Pelas tatuagens, sem dúvida nenhuma, a gente está colocando, deixa mais tempo na tela, Dani, até para a gente poder ajudar a família que está assistindo agora, você que é amigo, conhece, enfim, que essas imagens sejam recortadas e colocadas no Portal A e na nossa rede social, até para que as pessoas possam, por acaso, ainda que por acaso, passar, ver e dizer, olha, conheço alguém que tem essa tatuagem, né? Vamos ligar para ver se aconteceu alguma coisa. E assim a gente formar essa rede cidadã de identificação de pessoas desaparecidas, de pessoas assassinadas, sem aquela identificação residual. Mas é extremamente difícil, né, Rafael? A gente trabalhar no mundo, viver num mundo como o nosso agora, de uma intolerância terrível, você sempre chama atenção para isso, mas que o grau de crueldade já é tanto, que eles fazem, repartem o corpo da pessoa e saem julgando um pedaço para cada lado. É o que eu ia dizer, Stanley, intolerância em níveis inaceitáveis, né? E um horror, é um horror essa história e repercute muito já nas nossas redes sociais. Está aí, olha, a função nossa aqui é colaborar, né, Stanley, com a polícia, divulgando essas imagens que aparecem aí no vídeo, muito importante para que as pessoas da cidade possam nos ajudar a localizar a mulher que era dona dessas pernas, que, como você disse, Stanley, lamentavelmente foi vítima de uma barbaridade, né, por ter as pernas cortadas e arrancadas do corpo. E aqui, olha, participações de todo o estado de Minas Gerais, Stanley. João Gabriel, da cidade de Sericita, temos também participação da Edneia, lá na cidade de Cláudio. Em Minas Gerais, temos também aqui participação do Alves, da Viviane, lá de Perdizes, também participando conosco. Todo o estado de Minas Gerais, Stanley, e todos muito assustados com essa história também, viu? Sem dúvida nenhuma, vamos aguardar mais uma vez a apuração da polícia, o trabalho espetacular da polícia. Só fazendo um paralelo aqui. Rafa, está chovendo? Chove, chove fino agora em Belo Horizonte. Essa chuva que durou a madrugada toda, né, Stanley? Meu tio vai me dar imagem lá da Serra do Curral, meu tio? Falávamos isso, inclusive, agora mais cedo, né, que essa chuva que durou o dia todo, né, já passa de quase 40 horas de chuva, né, na capital mineira, e dura hoje a manhã toda. E é preciso muita atenção, é preciso muita atenção dos nossos motoristas, de quem está saindo de casa, porque realmente o asfalto está molhado, está escorregadinho, e toda atenção, ela é necessária, Stanley. Eu acompanhava o noticiário ontem, Rafael Martins, a cidade de Macaé, que está a pouco mais de 200 e poucos quilômetros ali da divisa conosco, na parte de Ojanópolis, na minha cidade, Itapiruna, Macaé, aquela região toda, está debaixo d'água, chuva torrencial, inundou a cidade inteira, previsão de chuva forte ontem, foi dito para nós hoje aqui em Minas Gerais, muita chuva, ainda que seja essa chuva pequenininha, como diz o Miltinho, essa chuva mansinha, mas ela é aquela que encharca o solo, é aquela que faz ficar pesado o solo, ela cai, fica ali guardadinha, e aí nós que somos uma cidade cheia de montanhas ao redor, acabamos ficando mais preocupados com tudo isso, né? É o que eu ia dizer, Stanley, porque a diferença para uma pancada, é que a pancada rapidamente ela alaga, né, uma determinada região. Agora essa chuva insistente, ela vai encharcando o solo, e nós já temos informação que chega nas nossas redes sociais, inclusive do bairro Cachoeirinha, que algumas encostas já começam a ameaçar o deslizamento, viu, Stanley? Então é importante a Defesa Civil também estar em alerta, a gente começar a redobrar a tensão aí para esse período do ano, porque essa chuva que agora vai ficar bem insistente, ela vai amolecer muito o solo e essas encostas podem descer. E ao menor sinal de qualquer dúvida, saia de casa, acione a gente aqui, acione a Defesa Civil, a polícia, faça sinal. Com certeza. Para que a gente possa mostrar aqui a fragilidade de determinados pontos da capital. Agora, frágil mesmo, Rafael Martins, frágil mesmo, é a punição, é o estatuto da criança e da adolescência. Ah, com certeza, isso aí não tenho dúvida. Vou trazer para vocês agora, Minas Gerais, Rafael vai ficar comigo até daqui a pouquinho, um roubo, após um roubo, três menores foram perseguidos pela polícia militar em Betim. Na fuga, eles atropelaram um casal. Eu vou contar essa história para vocês, mas eu queria muito que vocês participassem comigo, para vocês verem que esses monstros não têm o menor compromisso com a vida de terceiros. Acompanhem comigo. Esse homem acordou com um barulho e um movimento incomum no bairro Filadélfia. Eu ouvi os barulhos, né? Barulho de carro, em sentido de um barulho de fuga e tiros. Deu dois tiros aqui em frente de minha casa e depois continuou, seguiu o teu tiro. Aí eu não saí para fora não, fiquei quieto, né? Essa história começa nessa avenida movimentada em Betim. Uma mulher que teve o celular roubado ligou para o 190 e informou para a polícia que os suspeitos estavam em um vectra prata e que estavam armados. Foi aí que se iniciou a perseguição. Diante das informações, através do cerco da polícia militar, onde a viatura do tático móvel, dos militares, visualizaram este veículo em alta velocidade pela marca Tulisaki. Diante das informações, os policiais com o giroflex estarem ligados, os indivíduos continuaram evadindo da viatura, chegaram a acertar um autociclista com um garupeiro. Essas imagens mostram o momento em que o carro desgovernado atravessa a pista em alta velocidade e atinge a moto. Depois sobe na calçada e continua na direção perigosa pelas ruas da cidade. A moto fica no chão e o casal se levanta com ferimentos leves. O homem e a mulher, ambos de 42 anos, foram levados para a UPA da região. Infelizmente, é toda hora de manhã, de madrugada, de noite, tudo quanto horário. Depois de passar por pelo menos três bairros, uma fuga desenfreada, o carro, dirigido por um dos adolescentes, chegou a este ponto do bairro Filadélfia. Aqui, o veículo teve os pneus furados por balas disparadas pelos militares. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo bateu no muro desta casa, que ficou totalmente abalado, cheio de rachaduras. No local, os três jovens foram presos, dois de 17 anos e um de 16. Dois deles foram levados com ferimentos leves para o Hospital Regional de Betim e o outro para a delegacia de plantão. Segundo os militares, eles estavam com uma arma, com cinco cartuchos deflagrados e com um simulacro. Nós precisamos ver o carro, o tanto de bala que foi no carro. E eles atiraram contra o policial. Foi necessário cessar a injusta agressão. Dentre as situações, os militares tiveram que efetuar os disparos, onde uma das rodas do veículo foi acertada, onde os militares perderam o controle e bateram no muro de uma residência. Segundo a PM, o carro usado pelos adolescentes infratores havia sido roubado na última terça-feira. O veículo foi removido para o pátio do Detran. Aí, eu quero que coloque as imagens de novo para mim, né? Justamente desse ponto onde, na fuga, tanto o Luciano, que é um motociclista experiente, quanto o Bruno, que é um motorista experiente, vê. Eles perdem o controle e eles ficaram insistindo aqui, que, nossa, reforçando o impacto da imagem, né? O casal que estava indo para casa, indo para o seu trabalho, para o seu negócio, indo para o namorar, recebe um toquezinho, né, Luciano? Na traseira da moto, perde o controle totalmente, a ponto de cair com a moto, e os caras não estão nem aí, eles não são absolutamente incriminados, não são responsabilizados, contra eles não acontece nada, tá certo? Contra eles não acontece nada, eles não estão, não respondem nada, por nada. E aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, ouvíamos todos, anteontem, o futuro ministro Sérgio Moro, o juiz futuro ministro Sérgio Moro, dizer que a partir dos 16 anos é possível, sim, como seria a partir de 14, de 10, de 11, mas aí nós precisamos fazer uma cruzada, um grande número de pessoas brasileiras se insurgindo, levantando contra essa punição aos 18 anos, reduzir essa maioridade. O cara tem capacidade para fazer tudo do Minas Gerais. Ele tem capacidade de roubar, ele tem capacidade de roubar o carro, de inserir a chave na ignição, de saber a sequência de marchas que o carro tem que fazer. Ele é capaz de fazer tudo isso, saber que tem que fugir da polícia para não ser preso em flagrante. Ele tem essa percepção de tudo. Aí quando chega na frente de um juiz, o juiz olha para ele, vê tamanho daquele marmanjo, marmanja, marmanjo, vê aquela coisa monstruosa e fala assim, quantos anos você tem, velho? Tem 17 anos. Você faz 18 quantos? Semana que vem. É mesmo, é. Rapaz, você viu que você quase matou essa pessoa aqui, você fugiu da polícia, você assaltou, você roubou, dano ao patrimônio no muro da pessoa. Você viu tudo isso? Eu vi. E aí? Fazer o quê? Não deu, dessa vez não deu. Para que a polícia foi correr atrás de mim? Aí vem uma retardada de uma comentarista de uma emissora fechada aqui, eu tenho um vídeo aqui também, dizendo que os bandidos têm que possuir armas para se defender da polícia. Opa! Aí, só vocês olharem. Eu não anotei o nome dela, mas eu trago o nome dela aqui, candidata a deputada federal para o partido de esquerda. Ah, Estrano, você é de direito? Não. Sou de direita, não. Eu sou da honestidade. Qual o partido que você é? Meu partido é o Brasil. Qual o partido que você quer? Eu quero que o Brasil fique bem. Se isso é feito pelo fulano, pelo trânsito e pelo que se dane. Agora, o que não pode acontecer são cenas iguais a essa. Onde um bandido, independente da idade que tem, quase mata um casal que não tem nada a ver com a conta, nada a ver com a conta, fugindo da polícia, praticam um crime dessa natureza, dessa gravidade, e eles são tratados como adolescentes que não podem ter mais do que três anos de punição. E ainda existe quem defenda essa corda, esse lixo que são esses adolescentes infratores. Ainda existe quem defenda isso. Rafa, eu estou sendo muito intenso no meu comentário ou isso aí é o pensamento da maioria? De forma nenhuma, Stanley, esse é o pensamento da maioria. E eu complemento ali o que você disse. Sim. Quando você fala que não é nem de esquerda nem de direita, não é questão de ser de direita, Stanley. Sim. É questão de ser do que é direito. Eu sou do que é direito. E o que é direito? Direito não é isso aí. Rafa... Na verdade, eu não posso se compactuar com isso. É, eu quero dizer pra você o seguinte. Como é que se faz a análise da percepção de uma pessoa, por exemplo, pra poder ser colocado com maior idade pela justiça? Né? Aquela emancipação que a gente fala. O juiz vai lá, faz uma análise, analisa direitinho a idade que ele tem, faz toda a compreensão e fala assim, não, essa pessoa aqui pode ser maior, eu vou emancipá-lo para fins civis. O que que significa isso? Que ele pode abrir uma empresa, pode encontrar empréstimo bancário. Pode casar. Pode casar. Ele pode uma porção de coisa. Aham. Fazer concurso público. Ele pode. Ainda que com 17 anos. Por que é que o mesmo juiz não pode, com base nessa lei, informar assim, ó, você tem quantos anos? 17. Cara, você agiu como maior. Você vai... Deixa de aplicar o estatuto e passa a aplicar o Código Penal. Por que o juiz não pode fazer isso? Porque o nosso país, há 30 anos atrás, ele foi colocado a constituição, magnífica constituição de 1988, mas há 30 anos atrás, o nosso Brasil foi aberto. Vamos abrir o Brasil. Pra quem? Vamos abrir pros exilados. Quem são os exilados? Muitos deles, pessoas da melhor categoria, eu assistia ontem o Agnaldo Silva, esse monstro sagrado da telenovela no Brasil, dizer, se eu concordo com o que ele escreve ou não, aí não é problema meu, mas é um grande nome, um grande novelista, um grande escritor, e ele dizia isso, olha, me esqueci que há tantos anos atrás, eu fui preso na Ilha das Cobras, fiquei tantos dias na Ilha das Cobras, mas não quero pedir indenização ao Brasil, porque o meu problema com aquele pessoal é problema meu e deles, a população não tem que pagar por isso. Nós estamos tendo que pagar pela falta de cobrança, falta de cadeia para esses adolescentes que se tornaram máquinas de guerra, máquinas do crime. Esses adolescentes infratores tendo como base o benefício de serem menores por força da lei. São maiores de praticar crime, são maiores para poder matar as pessoas, mas na hora de receber o suporte legal da lei, eles são menores e não podem mais do que três anos de condenação. Exatamente. Como é que eu explico isso para a mãe da criança que foi violentada, para o dono da empresa que foi quebrada, assaltada, para o esposo do cara que foi morto, por alguém com 17 anos de idade? Não dá para explicar, né, senhor? Não dá, velho. Não dá. Então eu peço encarecidamente a todos os meus amigos que assistem ao Alterosa Alerta, com todo o respeito que eu tenho a todos os emissores, mas o Alterosa Alerta, ontem eu conversava com uma amiga minha e ela falou assim, ah, pois é, tem que dar uma melhorada na Alterosa Alerta, mas para qual direção? Se eu sou um programa que entrega o factual, que entrega a ocorrência, que entrega o que está acontecendo, né? Temos notícias aí de uma prisão do vice-governador Antônio Andrade, do Joesley Batista, estamos apurando aqui para encaminhar para vocês. a justiça. Ah, isso é injusto, não é? Quem tem que falar? Isso é a justiça. A mesma justiça que é obrigada por lei, por lei, a não punir com mais de três anos os menores de 18 anos de idade. Rafa, precisamos mudar isso e se o senador da República que você elegeu, o deputado federal que você elegeu, não concordar com isso, não concordar com isso e você concordar, elimine, elimine o nome dele da... como é que fala isso, né? Da lista de votação. É isso que o eleitor tem que fazer e a gente espera, né, Stan? Elimina. É. O que me chama atenção é que, infelizmente, nós ainda questionamos e criticamos, ah, porque a lei está sendo muito dura com certas pessoas, a lei só é dura com quem tem aquela presunção de crime. Aí tem que apurar. E aí, independente de ser fulano, deltano, ciclano, amarelo, verde, tem que pôr todo mundo pra cadeia. Essa que é a verdade. Claro. Se não quiser ir, não pratica crime. Exatamente. Ou não pratica algo questionável como crime. Claro. Né? Com certeza. Porque, do contrário, é xilindró mesmo e deixa muito grosso. Os moradores de Frutal do Triângulo Mineiro viveram momentos de terror. Bandidos com armas pesadas assaltaram um banco e trocaram tiros com a polícia. Três pessoas morreram, dois criminosos e uma moradora da cidade. Vamos ver agora a matéria sobre isso. Vamos lá. Segundo a polícia militar, cerca de 15 homens participaram do assalto à agência do Banco do Brasil. Sete veículos foram usados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os bandidos encapuzados dando cobertura em ruas próximas à agência. Houve trocas de tiros. Dois assaltantes morreram. Uma mulher que teve o carro roubado pelo bando também foi morta. Assustados, os moradores da cidade registraram os estragos após o tiroteio. Olha o que aconteceu aqui. Quebraram o vidro. Quebraram o vidro do prédio. No local do assalto, foi apreendido parte do armamento. Dois suspeitos foram presos em planura, um deles ao dar entrada no hospital da cidade com um tiro no pé. A polícia continua à procura dos outros integrantes da quadrilha. Morte de pessoas inocentes. Assassinatos de pessoas inocentes. Bandidos que saem. Coloca os dois suspeitos pra mim aí. Bandidos que você de repente cruza com eles pelas noites, pelas baladas. Aquele estereótipo do homem feio, da mulher feia, do negro, daquela pessoa pobre. Não, não tem mais. Agora, eles perceberam que é um bom negócio praticar crime. Tá aí, barbinha feita, barbinha parada, cordão de ouro, né? Você encontra com muitos desses aí nas redes sociais de fotografias, de eventos. Encontra com eles. Mas, na verdade, todo poderio que eles têm, todo dinheiro que eles têm, acordam tarde, dormem, se dormem, né? Rodando a noite com carrões importados, gastando fortunas com bebidas, com mulheres e homens. Aí quando você olha pra ele, poxa vida, olha só. Deve ser aplicador da bolsa, né? Aquele cara que com duas, três telefonemas resolve milhões. Ou deve ser um cantor famoso, um artista, um jogador de futebol, um apresentador de televisão, rico. Não. É ladrão de banco, é assaltante, é esteranatário, é assassino. E a justiça ainda tem que dar a esses caras direitos. A justiça ainda tem que entregar pra eles benefícios. Mas a mulher do carro que foi roubada, só tem um direito agora, de ser chorada. E olhe lá pelos seus familiares. Foi morta, teve o carro roubado, foi morta, assassinada. A família chora hoje. E os bandidos vão ter advogados, se não puderem pagar. Vão ter garantias. Vão ter tudo aquilo que a Constituição da República... Ah, mas é o direito da humanidade. Ele não foi humano. Ele não foi humano. Ontem, olha Rafael, ontem, na entrevista do futuro Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele deixou bem claro aquilo que você vem falando há um tempão. Ele deixou bem claro. A lei é muito condescendente, leia-se boazinha. A lei é muito boazinha com quem pratica crimes bárbaros, crime contra a vida. Precisamos endurecer a lei pra punir esse tipo de crime. Nada mais é do que você fala. Hã? Porque depois que a pessoa cometer um homicídio, Stanley, um crime, um assassinato, ele nada vai trazer aquela vida de volta. Não. Então qualquer pena ainda é pouco, Stanley. Para pra pensar, o camarada tirou uma vida. O que você colocar pra ele pagar, ainda assim vai ser pouco. Então, hoje, é muito branda mesmo, é muito simples. O que acontece no Brasil é surreal. E é um juiz com 22 anos de magistratura, que é o senhor Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro. Ele teve praticamente uma unanimidade nacional, cotado por vários pré-candidatos à presidência da república a ser ministro da justiça. Então, até entre os adversários políticos, ele era uma unanimidade, é uma unanimidade. Ontem, dizendo numa entrevista, falou claro, nós somos condescendentes com quem pratica crime bárbaro. Nós precisamos endurecer, e citou ainda, se for necessário construir mais presídios, que se construa. Então, quer dizer, nós aqui, sem um décimo da formação que tem o juiz Sérgio Moro, um décimo da formação que ele tem, falamos com o nosso linguajar, com o nosso idioma, com o nosso conhecimento, a mesma coisa que ele. Se nós estamos soltando bandidos perigosíssimos, de alta periculosidade, ao argumento de que nós não temos onde colocá-los, se construa onde colocar. Exatamente. A solução para a falta de vaga não deve ser liberdade. A solução para a falta de vaga deve ser construir mais lugares para se colocar. Nós é que não podemos conviver com assassinos dessa natureza. Assista de Frutal, Rafa. Frutal. Palco de crime de assalto bárbaro. Bárbaro. Resultado final, três mortos, sendo que dois bandidos e uma cidadã e uma moradora. Frutal. Como é que a cidade está agora? Você que é de Frutal está assistindo agora? A gente, por favor, fale conosco. Como é que está a cabeça do morador vizinho do banco? Será que ele quer continuar morando aí? Será que ele se sente seguro numa estrutura dessa? Vem comigo. Um adolescente foi executado com tiros na cabeça. Ele já era conhecido por militares. Olha só. Highlander de Carvalho Feliciano foi encontrado morto nesta estrada de terra próximo ao bairro Aritana, em Pompel. Foi possivelmente executado com mais de cinco tiros nesse local. A gente realizou os exames de prática e acabamos de liberar o corpo. Ainda de acordo com a perícia, os tiros acertaram a cabeça do adolescente. Segundo a PM, apesar de Highlander ter apenas 16 anos, era um velho conhecido dos militares de Pompel. Ele tinha passagens por uso e tráfico de drogas. E olha só, o adolescente dizia não ter medo da polícia. Em uma postagem no Facebook, Highlander escreveu que se tivesse medo da polícia, não seria bandido. Aí, eu lamento pela mãe, lamento pelo pai, lamento pela família, mas 16 anos de idade com toda a consciência da situação e da opção de vida que ele fez. Coloca pra mim, Dani, a postagem na rede social dele, só pra você entender que ele já havia feito a opção e já havia... Põe pra mim aqui. E já... Olha, tá aqui, ó. Já tinha se manifestado. Se nós tivesse medo de polícia, nós não virava bandido. Quer dizer, ele já era bandido, é opção dele. É opção dele. Eu assisti ontem uma entrevista do meu querido Rafael Martins, falando sobre a eleição pra deputado federal. E a pessoa perguntou, e aí, Rafael, você vai... A jornalista perguntou, você vai continuar sendo jornalista? Você vai... Aí ele falou assim, não, eu sou jornalista há 17 anos, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Optou pela profissão, optou por ser quem é, há 17 anos e não abre mão disso. É o caso do finado Highlander Feliciano. Lamento pela mãe, pelo pai, se merecerem o meu lamento, né? Mas esse aqui optou por ser bandido. E deixou claro que não tinha medo de polícia. Pergunto eu a você, Rafael. Ele poderia ter feito todos os crimes depois dessa afirmação aí e seria entendido como adolescente. Mesmo com esse grau de periculosidade. Pergunto eu a você, essa lei tá boa? Tá moderna? Não tá, né, Stanley? Não pode tá. Não tá. Ela tá, é muito cega. Tá muito cega pra realidade do Brasil. Aí, a OEA, eu agora me esqueci o órgão internacional que mandou vir pessoas pro Brasil acompanhar as eleições que nós, brasileiros, não queremos. Pra vocês terem uma ideia, falávamos sobre isso ontem aqui, só pra vocês entenderem o estatuto da criança e adolescente. Segundo informações preliminares, pra se instalar o voto impresso no Brasil, gastar-se-ia quase 2 bilhões de reais. Então, pra atender os duzentos e tantos milhões de brasileiros que boa parte quer o voto impresso, não se pôde fazê-lo porque gastaria quase 2 bilhões. Só o aumento votado ontem para os ministros do Supremo, que eles entendem como reposição salarial boa parte deles, vai gerar um efeito cascata de quase 4 bilhões. Quer dizer, pra atender a vontade do povo, 2 bilhões é muito. Pra atender a vontade de 11 ministros, 4 bilhões é mexerir, é reposição salarial. Pergunto eu a você, você tá feliz? Qual lógica que é essa, né, Stanley? É, nosso amigo da internet tá feliz, ele olha pro Supremo Tribunal Federal e enxerga lá 11 ministros isentos, guardiões da lei, que estão por defender o meu direito individual, o seu e o nosso coletivo? Será que a maioria tá vendo isso? Né? Ou o Supremo acha que é um apêndice do Brasil? Um ponto intocável? Não, não, vocês estão se tornando absolutamente inúteis, inúteis, com essas interpretações de vanguarda, né? Ah não, o adolescente, que adolescente? Adolescente tá mentindo na idade pra poder entrar no Facebook, só pode entrar depois dos 13 anos. Os pais estão deixando isso acontecer. A nossa sociedade está doente, Rafa. Tá. E só a lei, como antibiótico inafastável, só a lei pode mudar essa realidade. Não tenho dúvida nenhuma, Stanley. Ó, se endureça muito e depois retorna, tá? Claro. E se endureça muito e depois retorna. Mas deixar de editar é muito ruim, tá? É muito ruim. Ah, vamos lá, Rafa, vamos pra cá. Atenção, passageiros. Já está valendo algumas mudanças para o embarque na rodoviária aqui de BH. Só pode descer pra plataforma quem estiver com a passagem em mãos. E tem outras regras também, tá? A reportagem é do meu amigo Wagner de Oliveira. Vamos ver. Muita gente foi pega de surpresa. Quem não sabia foi orientado por funcionários da rodoviária. Todas as plataformas de embarque serão uma faixa divisória e um funcionário da rodoviária para organizar o fluxo e checar a passagem por meio de um leitor de código de barras. Como é feito nos aeroportos. Dois fatores motivam essa mudança. O primeiro deles é a segurança do passageiro que vai embarcar. Então, no momento ali que ele está distraído e tal, quanto menos gente fazendo outras coisas, melhor para a segurança dele. E também é uma questão de logística do espaço lá embaixo, né? E quanto menos gente, mais ágil é o embarque. Então, mais fácil é, logisticamente, colocar as pessoas e as malas dentro dos ônibus. Aquele famoso tchauzinho com toda a família aguardando a partida do ônibus não vai mais ser possível. Apenas pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças vão poder descer para acompanhar o passageiro. Nós tivemos aqui recentemente um caso de uma mulher que foi abordada ao sair de um ônibus, depois foi sequestrada e assassinada. Esse fato, esse episódio, fez com que a rodoviária tomasse mais esse cuidado também? Bom, sim, mas esse caso ele ocorreu no setor de desembarque, que por agora não vai mudar. Todos os funcionários que vendem bilhetes aqui no terminal estão distribuindo panfleto como esse para informar os passageiros sobre a mudança. Eu entendo que vai ensejar em mais agilidade, mais facilidade para os passageiros, né? Eu acho certo, muito bom, porque aí sabe as pessoas que estão viajando realmente. A gente fica pensando que aquela velha máxima de depois que a porteira está arrombada, a gente quer colocar... Excelente a ideia, excelente. Mas o Wagner foi muito feliz, como sempre é, muito competente, de colocar para nós aqui, na matéria, a abordagem que fez ao profissional lá da rodoviária. Agora, a prefeitura, a rodoviária, a administração da rodoviária está se movimentando depois daquele episódio. Coloca as imagens para mim, do que é proibido agora, né? Agora é proibido acontecer aquela abordagem que aconteceu lá atrás, onde a mulher foi sequestrada e assassinada. Como é que o sequestrador, o assassino, estava ali perambulando, sozinho, sem nenhuma referência de segurança, na plataforma de desembarque da rodoviária de Belo Horizonte? Como? Na terceira capital mais importante do Brasil, numa região antropolitana de mais de 7 milhões de pessoas, né? Se for parar para... Ai, tá aí. Como é que esse cara estava ali embaixo esperando? Como é que isso podia estar... Ah, desembarque! Região dos táxis ali da rodoviária. Então, o Wagner coloca com muita propriedade, a pergunta... Isso vem... Ah, não, não, a gente já estava pensando... Pois é. De perdão à prefeitura, sempre é oportuno a defesa das vidas que estão por vir. Mas essa aí, sinceramente, é uma situação, um crime que envergonha muito a segurança e o grau de segurança da rodoviária de Belo Horizonte. É ou não é, Rafael? Não tô falando aqui, de repente eu tô errado. Tô balangando beijo demais. Hoje é sexta-feira, né? É. Mas você tá sempre certo, Stanley. Pois é. Vamos colocar... Vamos colocar guardas. Vamos colocar segurança. Vamos proibir. Tá, mas com base em quê? Isso. Tem algum protocolo? Ah, não. É só a gente tá evoluindo. Evoluindo nada. Qual que é o parâmetro, né, Stanley? É. Tá evoluindo nada, não. Vocês estão aí corrigindo um erro grosseiro que tem na rodoviária aqui, que leva pessoas a irem até lá na plataforma de desembarque, sequestrar o outro, matar e boa. De boa. De boa. É isso aí. Agora não, agora não vamos fazer isso. É ótimo. Espetacular. Por que é que não se fazia isso antes? Por que é que já não se fazia isso antes? É porque a gente é um país, Stanley, que não trabalha prevenção. Não. Nós não trabalhamos prevenção. A gente só trabalha depois que a AM acontece. Rafa, vamos falar em prevenção aqui rapidinho? Vamos. Nós estamos todos os dias aqui lutando pra que a educação, pra que a saúde, pra que saneamento básico, a segurança pública e todos os outros itens básicos que a Constituição deve nos entregar sejam garantidos. Nós estamos lutando por isso. Infelizmente, no ano passado, nas chuvas do ano passado, nós não tivemos como chamar a atenção das autoridades. Eu queria agora, em alto e bom som, informar pras autoridades que tá chovendo. Que tá chovendo. E aí, vai ser feito o quê? Qual intervenção vai ser feita pela Defesa do Rio? O que que vai acontecer? Cara, eles só conseguem falar conosco depois que o Barranco cede. Só depois. Eles não conseguem, por exemplo, olha bem o que eu vou dizer, hein. Não conseguem, por exemplo, virar pra pessoa que mora no bairro mais íngreme e falar assim, olha, você tá morando aqui no final da Tereza Cristina, mas você não pode morar aqui. Nós estamos com um terreno pra construir uma casa bacana igual a sua. No nível da sua, há 30 quilômetros daqui. Então, a minha condenação a você vai ser a você perder o direito de morar aqui, mas ganhar o direito de morar lá. 30 quilômetros é muito longe. Não pode. Não pode. Eu tô acostumado aqui, porque se você morrer, a culpa é minha do mesmo jeito. Essa coragem do homem público em retirar as pessoas do local, e colocá-las no outro, ainda que não seja a vontade delas, ainda que não seja a vontade delas, é proteger a vida do outro com autoridade de prefeito, com autoridade de governador. Aí, eu posso fazer o advogado diabos? Por favor. Tem até governantes com coragem, viu? Sim. Só que tem muitos órgãos de controle aí, e de defensores públicos, que inibem a ação do poder público. Que aí, eles vão empoderar esses moradores. Olha, vocês têm que resistir aí. Vocês podem queimar pneus aí. Podem permanecer aí, porque vocês têm direito de permanecer nessa região. Aham. Isso acontece. Tá. Aí, eu... Eu sou o governador. Eu sou o governante. Governador, eu sou o governante. Eu vou chegar perto da televisão. Vou convocar uma coletiva de imprensa. Tá certo? No meu gabinete? Não. Lá. Lá. No lugar do problema. Vou falar assim. Me dá só eu aqui, Miltinho. Põe o Rafael pra ver. Assim, ó. Vou fazer assim, ó. Tá todo mundo aí? As emissoras todas estão aí? Tá? Rádios todas estão aí? Jornais impressos? Então, pera aí. Tá vendo aquele morro lá? Aquele morro vai cair. Eu conheço Dona Maria, o Sr. João, o Sr. Fernando, o Sr. Joaquim, Dona Luzia. Eu conheço todo mundo. Meu serviço social já mapeou todo mundo. E eu já entreguei pra todos eles assinarem esse documento aqui, ó. Estamos cedendo uma outra residência pra vocês em outro bairro. Pra evitar que vocês, amanhã ou depois, esse barranco venha abaixo e vocês morram soterrados aí. Tá aqui. Ah, ô fulano. Igual o Rafael falou. Ah, mas não tem jeito não, porque o Ministério Público tal, ou a Defensoria Público tal, não quer deixar. Então, o Ministério Público assina aqui. Assina aqui. Ele... A minha parte de governante foi feita, a imprensa toda está noticiando e eles não vão sair dali porque o Ministério Público, porque a Defensoria Pública, porque a OAB, porque a magistratura, disse não. O que você vai fazer a partir da frente? Orar. Tudo que o homem poderia fazer enquanto homem público eu fiz. Agora eu vou é orar, rezar, bater tambor, fazer macumba, marrar a boca do saco, vou fazer o diabo. Mas a minha parte, ó... Acabou. O que falta é coragem pra começar e terminar o ato administrativo. Garanto a você que você, como jornalistas, vamos supor então aí, eu sou o cara que acabou de fazer o seu jornalista cabeça da rede aqui. Rafael, tudo que eu podia fazer, impulsou pra jornalista, tudo que eu podia fazer eu fiz. Tá aqui, ó. Ministério Público falou pra não sair, Defensoria, OAB, todo mundo falou, o que que eu faço a partir de agora? Eu sou o prefeito, o que eu faço a partir de agora? Não tenho o que fazer. Então, passar bem, um bom dia pra você. Ok? É isso aí. Tá bom. Aí você vai entregar pra televisão, o âncora chama assim, ô Rafael, faz o análise do que esse doido fez aí, o que que você vai fazer? Não tenho o que falar, ué. Nada. Nada. E eu desafio, aos grandes nomes, peço licença ao Rafael, porque ele faz parte desse rol, aos grandes nomes do jornalismo mundial, a questionarem essa minha postura. Porque existe uma regra mundial, que diz que o interesse público, se sobrepõe ao interesse privado. Ouça isso Rafa, é lei, é máxima. O interesse público, se sobrepõe, é maior do que o interesse privado. E qual é o interesse público, em retirar pessoas de vias como essa? Qual é? Garantir a eles, o bem maior da vida. Isso. Hein? Olha que coisa linda. Mas daí tem que ter conhecimento. Exatamente. Não tô dizendo que quem tá aí não tenha. Mas tem que ter conhecimento, tem que ter coragem pra poder fazer. Tá certo? Assina embaixo. É isso. É simples assim. A gente tá se preparando, é pra ser um cidadão melhor todos os dias, pra ser um apresentador mais ou menos todo dia, mas acima de tudo, pra ser alguém que possa emitir opinião pra você. Agora você vai ver que o Alterosa Alerta denunciou, denunciou, e parece, parece, que o problema dos moradores do bairro Canaã, em Ibirité, será resolvido. Nós fomos atrás de uma resposta das autoridades do município, e agora, o Pablo Thiago vai nos mostrar o que é que foi prometido. Vamos acompanhar. A nossa equipe esteve mais uma vez em Ibirité. O motivo do nosso retorno foi um encontro marcado com o secretário de obras da cidade. Com o intuito de ouvir do poder público uma resposta, sobre o abandono das obras de urbanização da Vila Escorpião. Essa obra é já uma obra antiga, ela se iniciou em 2015, e a primeira etapa dela foi concluída na época, e ela foi interrompida por uma série de desapropriações que deveriam ser feitas. Essas desapropriações, elas foram acontecer, elas aconteceram em 2017, em 2018, em meados de 2018, a gente conseguiu retomar a obra. Então, tem uns trâmites internos com a Caixa, um trâmite de pagamento, nós fizemos as medições, as medições foram para lá, eles fizeram as avaliações, conferências, aprovado, e aí, demorou nesse prazo uns dois meses para a liberação da verba. Isso é uma verba com subsídio da Caixa. Com feito isso, a construtora tem toda a condição de retornar. Enfim, ela retornou agora, tem umas duas, três semanas, mas com esse período de chuva, dificulta o nosso retorno, porque o nosso trabalho agora é um trabalho de aterro. Nós estivemos aqui fazendo a matéria poucos dias atrás e não tinha hoje. Nós estamos vendo aqui que já tem algumas máquinas. Mesmo em chuva, as máquinas vão atuar a partir de agora? Não, eu preciso aqui, para eu conseguir atuar com as máquinas, eu preciso que esse terreno aqui seque. Então, eu preciso pelo menos uns dois dias de sol. E aí, eu consigo trabalhar e fazer o aterro. Se a gente não tiver chuva, isso aqui é uma obra rápida. Pelo menos essa infra, um mês, um mês e meio a gente consegue terminar. Outra situação, claro que as obras em dia de chuva prejudicam. O complexo externo da prefeitura também está correndo obra, com previsão de 90 dias, se eu não me engano, né? Qual obra acaba primeiro, da prefeitura lá ou a obra da Vila Escorpião agora? Olha, a princípio, as obras do complexo conseguiriam terminar antes. Mas lá a chuva não me atrapalha como aqui me atrapalha. Então, não é uma questão de prioridade. É uma questão de situação. Os recursos para as duas já estão garantidos? Garantidos. Bom, a resposta da prefeitura foi dada. Mas a população não ficou muito convencida. Eu não acredito. Eu só acredito no dia que estiver pronto. Prometer, todo mundo promete, já são o quê? Quantos anos prometendo? Desde 2012 eles prometem, desde 2014. Eles vieram aqui dia 12 de abril e prometeram que a obra ia estar pronta antes da chuva. Agora vieram e estão falando que a culpa é da chuva. Pararam por causa da chuva. Mas dois dias atrás tinha sol, não tinha chuva. Por que não tinha máquina? Não tinha máquina. Entendeu? Então eu não acredito. Não acredito não. Não acredito não. Não tem como não. Difícil, viu? Muito difícil. Stanley, com muita seriedade, ó. Eu comecei a noticiar esse descaso lá em cima daquele monte. E como a maioria das pessoas sabem, monte é lugar de oração. E nós presenciamos na fala do secretário que somente muita oração vai ajudar para a continuidade dessa obra. Porque não pode chover uma gota, meu filho. Se chover, a obra vai parar. Então, a toda a comunidade da Vila Escorpião, uma forte corrente de oração, meu filho. Conta comigo, viu? Porque fé em Deus. Essa obra vai sair. Até o carnaval. Eu me lembro, vou voltar no tempo um pouquinho e falar com o meu querido Bruno que é lá de Ibirité. É um carinho enorme que eu tenho por Ibirité. Às vezes a gente brinca que eu e ele é porque é meu irmão, um filho querido que eu tenho. Eu lembro de uma ocasião de uma ponte lá em Ibirité. Hein, Rafa? Estávamos ainda na nossa querida TV Bandeirantes. Naiane, se eu não me engano, a Naiane me dirigia e o cara, o prefeito de Ibirité falou que não ia resolver a ponte, não. E que ninguém faria resolver. Ninguém faria resolver. Eu não sei o que aconteceu, velho. Deputado federal. Gosto dele. Gosto dele. É bozinho. Eu não conheço ele não, mas gosto dele. É bozinho. Aí ele perguntou, entre paredes, a televisão não manda aqui em Ibirité, não. Quem manda sou eu. Eu que falo o que tem que fazer. Aí, conhecimento. O cara é muito educado, o secretário é muito educado. Bairro Palmares. Em Ibirité sabe do que eu estou falando. Aí deu uma engrossada. Depois ele disse, então tá bom. Amanhã, a minha equipe de vivo vai tá aí na ponte mostrando o poeirão que tá. E vamos ver. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Se foi esse tal de chuva que parou de cair em Ibirité. Eu não sei o que aconteceu. Rapaz, dois, três dias depois a ponte tava no lugar. Aquela ponte pré-moldada. Você sabe aqueles carros, velho? Hã? Que só pega empurrado? Sei. É mais ou menos Ibirité. Rapaz, então nós vamos colocar ele na banguela. Só pega empurrado. Você já reparou que a gente vai lá, denuncia, aí o camarada começa a se movimentar? É a mesma coisa. É o caso da ponte. É o caso dessa obra. É igualzinho carro velho. Você vai pegando empurrado. Então, se é assim que funciona, vamos dar plantão lá direto aí. Ô Rafa, mas pera aí. Você tá sendo muito duro. Ah, tô? Tá. Eu tô igualzinho a lei. É. Vixe. Deixa eu falar pra você. Rapaz, nós estamos muitos dias sem chover. Aí eu vou até você e pergunto você por que é que você não faz a intervenção que tem que fazer. Você é... Não, faz o diferente. Eu sou o mulamo aqui. Eu sou o... Foi o homem lá da prefeitura. Não é esse bonitão, não. Eu sou o outro aí. Faz a pergunta. Tá sem chover o tempo. Ô chefe, tá sem chover. Por que que vocês não mexeram ainda na obra aí? Não sei. Não, Thiago. Eu sei. Eu sei. Pera aí. Eu vou lá. Faz de novo a pergunta. Eu sou o repórter, né? Jornalista, faça a pergunta de novo, por favor. Ô, secretário. Pois não. Tá muito tempo sem chover. Por que que vocês não mexeram na obra aí? Porque o... O grau de poeira que vai subir vai atrapalhar as infecções. Biscobe, escaloinha de todas as propriedades que estão no redor. Então, como é que fica a previsão então aí da obra, chefe? Nós vamos esperar cair uns pingos de chuva. Cair a poeira baixa e a gente consegue passar a máquina, ok? Isso. Mas se chover sai a obra? Mas se chover aí nós temos que esperar um pouquinho também. Porque se chover nós não conseguimos mexer no chão. Uai. Você também viu, Jornalista. Você também é ruim. Você aperta nós demais, véi. Mas quando é que vai sair isso aí então? Não, mas pera aí. Tem que esperar a caixa econômica assinar, uai. Que isso? Você tá perguntando do que eu não chove, né? Ah. Quando não chove dá poeira. Atrapalha as criancinhas. Mas e quando dá poeira? Aí atrapalha as criancinhas. Mas e quando não chove? Quando não chove dá poeira. Mas e quando chove? Quando chove dá lama. Aí eu não consigo fazer, porque deu lama. Mas e quando dá lama? Você também tá sendo muito intransigente. Por que você não pergunta do meu jardim na minha prefeitura? Pergunta do meu jardim. E o seu jardim lá, secretário? Não, aí é outro assunto. Aí é outro assunto. E tá ficando bonita a prefeitura lá em secretário? É o povo, né? Aham. Muito bonita. O povo precisa olhar pro prédio do prefeito e sentir orgulho. Foi o que o prefeito Neves falou quando colocou mármore na porta. O povo precisa olhar e ver o local onde nós o atendemos. Ninguém entra lá. Ô, Stanley. Ô, Stanley. Mas tá falando da prefeitura de Neves. A prefeitura de Neves tinha buraco até no estacionamento da prefeitura. Agora tem mármore esparramado pra tudo quanto é lado. Não, mas eu acho que o estacionamento ainda continua com buraco. É uma cidade que tem tanto buraco, Neves, que tem buraco até no estacionamento da prefeitura. Não tem base. Olá. Eu já fiz essa matéria lá. Então vamos fazer mais? Vamos. Eu só quero te pedir um favor, rapidinho. Eu não faço porque não choveu e porque não choveu é muita poeira, atrapalha a população. E aí quando chove eu não posso fazer porque também é barro, o serviço vai por água abaixo. É difícil, né? Mas o meu jardim, com todo respeito, tem o secretário. O secretário tem o mesmo respeito à vossa excelência. Tem o mesmo. Mas coloque a mão na consciência. O senhor tá fazendo um jardim, tá aí plantando, embelezando a frente da cidade. Enquanto isso, a região do escorpião lá tá julgada fora. Pra esse jardim não faltou dinheiro, não falta dinheiro, não tá faltando independente de chuva ou de sol. Agora pro escorpião lá, não tem nem... Se não descer o arcanjo aqui pra poder consertar essa bagaça, eu vou acompanhar. E é o arcanjo tocando harpa, viu, Stanley? É, não pode ser com batuque não, porque você não roda não. Não, tem que ser o arcanjo descer tocando harpa. Pois é. Ô, Rafa, ele fala tocando harpa. Fala em anjo. Eu sou um anjo. Eu sei, eu ia falar isso com você. Você tentou passar aquela pastinha na cabeça, mas não rendeu, né? Ficou bom não? Não, o menino veio cá pegar um tapinha na... Não, é, mas... É que eu passei pouco laque hoje. Explica aí. O tempo tá úmido. Ah, você teve a sensorinha do secretário! Você teve a sensorinha do secretário! Você teve que dar uma reboçada na bagaça por causa do... O tempo tá muito úmido. Aí o cabelo não fica em pé, não. Aqui. Hum... Deixa eu dar uma notícia daqui, porque eu te chamo de novo. Tá combinado. Minas Gerais. O vice-governador Antônio Andrade foi preso na manhã desta sexta-feira em Vazante, Noroeste de Minas Gerais, na Operação Capitu. Um desdobramento da Operação Lava Jato. O político é acusado pela Polícia Federal de participar de uma organização criminosa que atuava na Câmara dos Deputados e do Ministério da Agricultura. A notícia está no portal AI. Você tá vendo aí, ó. O vice-governador de Minas Gerais é preso em operação da Polícia Federal. É... Que também prendeu, pela informação que tenho, o empresário Joesley Batista. É... Um desdobramento da Lava Jato. Vamos esperar a evolução. É... O deputado estadual João Magalhães também, é isso, né? Foi reeleito agora. Também está... Também está preso. É o que fala a minha direção aqui, tá? Vamos esperar os desdobramentos dessa operação para que no Alterosa Alerta, depois do Alterosa Esporte, você possa acompanhar essa informação. Queria lembrar você também do nosso Teleton. Estamos aí amanhã, sexta-feira, dia 9, dia 10. O Teleton se desdobra aqui nas telas do SBT. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Então, sexta-feira, hoje amanhã, Teleton aqui na TV Alterosa, no SBT Brasil, TV Alterosa. Você pode doar, deve doar para uma campanha maravilhosa. Estive lá no ano passado. Foi sensacional a participação. Aquelas estrelas maravilhosas. Coração muito bacana. É uma festa de cidadania. Posso afirmar para vocês. Uma festa da cidadania do Brasil inteiro. É ou não é, Rafael Martins? Exatamente, Stanley. Uma grande festa, viu? Pois é, e as pessoas que estão lá ficam vendo o Silvio Santos, o Ratinho. É, muito legal. Celso Portioli, né? Na época eu estive lá com o Gugu, o Ceará. Bom demais. Aqueles artistas que a gente aprendeu a admirar. A gente lá pequenininho, pertinho deles, aprendendo como é que faz para se comunicar com as pessoas do Brasil inteiro. Então, você que pode participar, faça sua doação. Sem dúvida nenhuma, vai estar dando um passo em direção ao céu, a Deus. Não tenha dúvida disso. Abraço, Rafa. Rapidinho. Abração para a dona Tânia, do bairro Bom Jardim, que não perde um Alterosa Alerta, viu, Stanley? Um abração para o Vladimir Guzman, meu irmão e mulher, que está te assistindo lá agora. Opa! Tamo junto, Vlad! Tchau, tchau. Minas Gerais, mais notícias depois do Alterosa Esporte. Tchau, tchau. Tchau, obrigado!